Ainda cobrindo as merecidas férias, o nosso querido Emiliaça. Mas hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o majestoso e sempre bravo José Luiz Datenão. Foi na terra! Sabe, mas o que é isso, velho? Fala, Datenão. Bravo é o caramba, velho. Você é um bicho bravo. Eu tô calmo, não sou não, velho. Eu tô calmo. Quem me deixa irritado são vocês, velho. Me ajuda aí, concorda comigo, não. Estão falando que eu brigo com a minha equipe, velho. Você tá de brincadeira. É, eu brigo com a minha equipe porque a equipe é a minha, pô. Você tá entendendo? Tô entendendo. Vê se eu brigo com a equipe da Ana Maria Braga. Não. Vê se eu brigo com a equipe do X-Vídeos. Também, não. Inclusive, o site novo, não sei se você viu, tá de parabéns, velho. Eu só não vou pedir pra pôr na tela, porque o horário não permite. Tá bom, X-Vídeos. Tá bonito, belas imagens. É o trabalho de arte com uma equipe que tem que dar duro. Por isso que eu dou duro aqui também, velho. Você tá me entendendo? Ô Datenão, fala aí, velho. Como é que tá o comandante Hamilton? O comandante Hamilton, tá meio aéreo. Eu não sei o que tá acontecendo com ele, velho. Não presta atenção. Falando nisso aí, falando em dar duro, deixa eu ir nessa, vou nessa. Porque hoje nós vamos estourar mais uma quadrilha no Pix, um golpe no Tinder. Por aí vai com o Nico. O Nico tá comigo, tá praticamente contratado da Band, velho. Mas que saudade que eu tô no bichente. Não vai chover, pô. Tem que ver isso aí, concorda comigo? Vou embora dessa aí. Não, pô, fica mais. Fica mais, fica mais, pô. Você não vai pra política, Datenão? É o que eu faço na política, velho. É o que nem os candidatos fazem. Eles tentam ver como que tá a intenção de voto, velho. Eu não vou sair ganhando o salário que eu ganho, concorda comigo, não. É verdade. Pra ir lá, dor de cabeça, você viu o tanto que o Bolsonaro ficou velho? É verdade. Eu já tô velho, cabelo branco, velho. O cara na política, ele dá uma envelhecida. Pô, assim, eu vou ficar parecendo o Matusalém, já tô velho com cabelo branco. Deixa isso aí pra esses caras aí. Uma salva de palmas pro Morgadaço. O Morgada, vai tomar banho. Esse da Tena é o da Tena do rádio. Da Tena do rádio. Vai, garrafa. É. Que briga lá. É o da Tena que chama o garrafa. Vai, garrafa. Que quase saiu na mão lá com o A, pelo amor de Deus. A, pelo amor de Deus. Há um beijo da Tena do seu coração. Bom, mas é o seguinte. Chegou a hora dele, da agenda do nosso querido, fantástico, Morgado. Que eu digo, a sua agenda, Morgado, é igual pizza. Pizza e é que é igual piscina. Calma que eu dei errado. Muito. Muito errado. Agenda do... Aqui, pra cá. Volta pra cá. Agenda do Morgado... Agenda do cara que gosta de pizza. Ah, ele é. O cara que gosta de pizza igual piscina. Uma borda infinita. Sensacional. É isso aí. Fala, Morgado. É. Coisa, é louco. O pau tá atorando na agenda do gordão. Esse gordão tá voando e o pau vai atorar. Dia 20 de agosto, Rogério Morgado em Itaiandu, Minas Gerais. Dia 25 de agosto, tem esse gordo redondo, no Cheia de Manias em Interlagos, com aquele mal acabado do Diguinho Coruja do De Noite. E também dele o Maquinamar. É coi de louco. E a partir de agora, a 7h37, galera. Olha aí. Dia 26 de agosto, em Pomerode. Projeto Teatrando.com.br. Dia 2 de setembro. Alô, galera de São Paulo. O glorioso Rogério Morgato, o Gordinho do Brasil, estará ao vivo no Teatro Gazeta. Simpla.com.br. Ele aí é o caminhão do Faustão. Firmeza total, Mano Bravo. Firmeza total, tudo junto aí. Firmeza? Aí. Negócio é o seguinte, pessoal de Guaratinguetá, tá chegando o gordinho sensação. É só emoção. Comprar seu ingresso lá pelo Simpla. Se você não for o bicho, vai pegar aonde aí em Guaratinguetá. 7 de setembro, quem também tá o queixou aonde aí em Boa Vista. É Roraima ou Roraima? Fala, Superman. Sozinho você não aguenta. Não aguenta isso aí, não aguenta não, Mano. Não aguenta. É Roraima, é isso mesmo. Tamo junto aí. Hoje. Não me diga não. Aproveitar enquanto estou solto para divulgar. Dia 10 de setembro. Rogério Morgato. Sobrevoando o Atlântico para seu show em Portugal. 10 de setembro, Brasil. No Porto, Portugal. Dia 10 de setembro, na Sala Suguinha, em Casa da Música. E aí, olha só. Mas olha, mas olha só. Ô, Silvio. Pode falar. Tem mais agenda, Silvio. Tem mais agenda. Faltou falar do 15 de setembro. Tá certo. A data do 15 de setembro é... Rogério Morgato vai fazer 15 de setembro em Lisboa. É a capital do Portugal. E o pessoal de Porto é do dia 10 de setembro. Agora você pode comprar aonde o seu ingresso. Ticketline.com.br. É isso aí. Ticketline.com.br. Eu não sei como você não fica esquizofrênico. Como é que eu já sou, né? Você deve escutar vozes, Morgadão. É muito emocionante. O Guerezito também tem show? Tem. Quando é? Ah, mas eu quero que o Morgado anuncie, senão não vai ninguém. Isso é verdade. É dia 27 no Acústico Comedy. Ó. Alô, galera. É o nome que passa o nome do show. Dia 27 agora, né? 27 agora de agosto. 27 agora, isso aí. Eita. No outro sábado. O glorioso Fábio Gueré. Eu. Mais que um profissional. Eita. Mais que um roteirista. Foi eu, cara. Esse cara escreveu para os maiores talentos do país. Eu mesmo, Fausto Silva. Porra. Danilo Gentili. Tom Cavalcante. Sim. Ou seja, esse cara vai trazer risadas pra você. dia 27 de agosto, no Acústico. Acústico Comedy. Aonde fica? Lá na Consolação, bicho. Show solo de Fábio Gueré. Que vai participar também com o Morgadinho aqui, ó. Dia 2. Dia 2 de setembro. É. Fenomenal. Assistam o Gueré. Tá bonito, gente. Essa camisa aí. É o nosso roteirista. Ele tem uma capacidade de improviso muito legal. Eu digo, a risco que é o Rick Gervais brasileiro. Segundo ele. Não, no Força também. Segundo ele. O improviso dele é outro nível. Ele brinca com a plateia. Ele é um brincalhão. Ele é um outro nível do humor. É o Eddie Johnson brasileiro. O Eddie Johnson. Gueré pinta, Gueré borda. Isso aí. A borda muito borda.